Opa galera, bem vindo a mais um vídeo, hoje eu estou aqui para ajudar vocês a sair do flop Muita gente acha que seus canais estão flopados, mas a gente sabe que muitos canais só acham o mesmo que estão flopados Mas as vezes só é um mínimo detalhe que precisam ajeitar, que não é nem isso tudo Então, a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês, vou direto ao ponto Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos Então a primeira dica é vocês postarem vídeos duas vezes na semana Porque duas vezes na semana já é o mínimo, já está ótimo Tem gente que posta 3, 4 vídeos em sequência, até mesmo em um dia só postando vídeos assim e não dá Porque o algoritmo do Youtube meio que não entende nessas coisas Que para expandir seu canal, até mesmo divulgar o vídeo não dá tempo O que eu recomendo é vídeo duas vezes na semana Se você posta na segunda, você posta depois na quarta ou até mesmo na sexta-feira Que aí o Youtube vai já ter expandido seu canal e divulgado seu vídeo em alguns locais Para algumas pessoas É o segundo método, é conteúdo em alta Visite canais grandes que tem o mesmo nicho que você Que aí você vai ter uma ideia Vá no comentário de outros canais, até mesmo de canais grandes E você vai lá e você vê as dúvidas que os povo estão perguntando lá no comentário E você grava sobre aquilo Porque nem sempre os canais grandes vão olhar os comentários Porque muitos comentários eles nem sempre vão olhar Então vocês gravam ideias de vídeos em alta Que com certeza seu canal vai sair do flop Dica número 3 Títulos chamativos e thumbnail chamativas Quanto mais chamativo o título, mais chamativa o thumbnail Mais gente vai clicar, mais gente vai assistir seus vídeos Dica número 4 Organização Um canal bem organizado é tudo Se tem organização, você vai ter tudo E a última dica é o horário Não poste vídeos com... É tipo assim, vou te explicar O horário O horário Não poste vídeo de madrugada Tipo, ou até mesmo de manhã Eu recomendaria 11 horas da manhã Não de tarde, porque tem gente que estuda, né E aí ficaria mais difícil deles assistirem seus vídeos Então, o que eu recomendo? 6 horas da tarde, 6 e meia 7 horas da noite Até 7 e meia pra 8 horas da noite Estava ótimo Porque de manhã tem gente que estuda De tarde também, e ficaria muito chato Então esse foi o vídeo Se inscreva no canal se eu ajudei vocês Ative o sininho de notificação E até o próximo vídeo Falou!